Secretário, a gente tem ouvido nos últimos meses, essa conversa que já vem refletindo uma política que tem sido adotada pelos últimos governos aqui no país e que a expectativa agora com o governo do Jair Bolsonaro se identifique, né? Que é um espaço cada vez menor aí para a cultura dentro dos ministérios, das pastas aí do primeiro escalão do governo. Jair Bolsonaro não esconde hoje ter simpatia pela ideia de distinguir o Ministério da Cultura. Como é que o senhor, como secretário de Cultura aqui do Estado, avalia essa perspectiva? Nós avaliamos como um retrocesso. O Ministério da Cultura é uma conquista da sociedade brasileira que está vinculada à Constituição brasileira que estabelece a cultura como um direito fundamental. Então, daí a importância da gente ter um órgão próprio para formular, gerir e executar as políticas de cultura no Brasil garantindo acesso aos bens e serviços culturais, preservação e difusão do patrimônio cultural o fomento, as artes culturais, a sua diversidade, né? A diversidade artística, a diversidade de gênero, a diversidade regional do Brasil tem uma territorialidade continental. Então, quando a gente defende o Ministério da Cultura, a gente não está defendendo o órgão apenas, certo? O que a gente está defendendo é uma política de cultura para o desenvolvimento do país porque a cultura, ela gera desenvolvimento econômico, ela gera emprego e renda. Para você ter uma ideia, os dados de 2015, só o audiovisual brasileiro teve uma movimentação e gerou muito mais emprego e renda do que a indústria automobilística. Então, ela tem um vetor econômico importante, mas ela tem, sobretudo, um vetor social, humano e sustentável. Então, quando a gente faz a defesa do Ministério da Cultura, a gente está defendendo uma visão de país, né? Uma visão de país mais democrático, mais justo, toda a cultura tem esse papel importante. E de onde surgem propostas como essa de extinguir o Ministério? Falta diálogo, talvez? Por que frequentemente tem sido levada no debate na política brasileira essa questão, né? De diminuir o espaço da cultura nos espaços institucionais? É uma visão, né? O que está em jogo é uma visão de país, é uma visão de nação, de qual é o lugar e o papel da cultura. Então, tem alguns governantes que têm uma visão distinta de outros. Nós defendemos, e aqui no Ceará o governador Camilo Santana tem feito essa defesa, de ampliar os raios da atuação da Secretaria da Cultura, ampliando o orçamento, realizando um concurso público para a Secretaria, nos seus 52 anos de existência, né? Eles realizam o seu primeiro concurso. Então, são visões distintas, né? Que eu, no meu caso, eu discordo dessa visão limitada do governo. Limitada e extravagante. Ao mesmo tempo que cria um super ministério de economia, juntando fazenda, planejamento, desenvolvimento econômico, né? Dentre outras pastas, isso para mim não é economicidade, chama-se extravagância, certo? E falta de praticidade, porque a fazenda, ela tem um papel específico. Ela não pode estar ali dentro da economia e subordinar a economia. O planejamento tem um papel específico, é de planejar a gestão. Ela não está ali subordinada à economia. O planejamento, ela tem uma visão muito mais transversal. Não é um planejamento apenas econômico, é econômico, educacional, social, cultural, ambiental, certo? Então, isso para mim é extravagância. Como é limitado imaginar que um outro ministério, denominado cidadania, que põe esporte, cultura, desenvolvimento social e política sobre drogas, é um ministério que vai juntar. Isso é um tudo que não é nada. A cultura, como as outras áreas, né? Desenvolvimento social, elas podem interagir, integrar numa perspectiva de intersectoralidade. Mas cada um tem o seu papel específico. Então, é extravagância e limitação ao mesmo tempo. Criar um super ministério da economia e um outro de cidadania. Para apagar um pouco, aí sim, a cultura perde relevância muito grande. Então, o que a gente quer, é com a carta do Fórum Nacional do Secretário do Estado do Arte de Cultura e também o Fórum do Secretário das Capitais e Municípios Associados, é tentar, junto com a sociedade civil, reverter essa posição para que o novo governo possa ter uma capacidade de diálogo e pensar melhor essa situação. E o que o Brasil tem a perder com a extinção do Ministério da Cultura, mais assim objetivamente? Desculpa. O que o Brasil poderia perder logo de cara com a extinção do Ministério da Cultura? Ele tem alguns efeitos, né? Que podem ser muito presbiciais. O primeiro efeito é de... um efeito de cascata, né? Fazer com que estados e municípios possam querer excluir suas secretarias de cultura ou integrar a outras partes, né? Mas o grande desgaste, o grande efeito negativo é a cultura perder o seu espaço, né? O papel e o lugar nos planos de governos municipais e estaduais. Então, isso é um efeito muito danoso, muito prejudicial. Obrigado.